Eu não sei nem por onde começar, nossa. Final Fantasy XVI é um daqueles jogos em que você pode se apaixonar por alguns elementos, sim, e depois simplesmente detestar outros aspectos da experiência igualmente. É nítido que a Square Enix, como de costume, investiu bastante na história, mas faltou organizar tudo de uma maneira que tornasse a jornada por Valisteia mais consistente, digamos assim. Então o começo desse review vai ser meio pesado, mas depois vai ficar mais leve, eu vou falar de umas coisas que eu gostei, mas esteja avisado, e antes de qualquer coisa, não esquece que você tem que avaliar esse vídeo aqui e também se inscrever no canal do DNA, me demorou? Agora vamos lá. Ao contrário dos jogos anteriores da franquia, como Final Fantasy VII Remake ou o não tão saudoso Final Fantasy XV, Final Fantasy XVI é um RPG de ação que envolve esmagar botões frequentemente em vez de tomar decisões pontuais por meio de menus em meio à batalha, tipo no caso do sétimo jogo. O choque de realidade vai ser considerável para os fãs de longa data. Em muitos momentos a sensação é de que você tá sim jogando algo muito mais parecido com Devil May Cry do que com qualquer outro Final Fantasy na história. E se você esperava que eu fosse dizer que isso funciona, eu sinto lhe informar que passou longe de ser o caso, pelo menos na minha experiência. Todo combate de Final Fantasy XVI gira em torno de combos que consistem em apertar quadrado várias vezes, ativar algum comando para se aproximar do inimigo ou trazê-lo de volta até você, e usar um golpe especial ali para encerrar com chave de ouro com algum poder dos icons que o Clive tem. E já existe um problema aí. Durante grande parte do jogo, o Clive só pode alternar entre dois icons. E quando finalmente chega a hora de aproveitar os demais, a história já avançou bastante e você perdeu horas apertando o quadrado e vendo exatamente os mesmos golpes. Se por um lado os ataques mais poderosos trazem animações realmente legais que preenchem a tela com cores e efeitos impressionantes, por outro, as lutas em si são bem entediantes. Ao mesmo tempo em que os inimigos não oferecem qualquer desafio, todos eles possuem uma barra de saúde que demora mais do que deveria para diminuir. Então, tipo, você chega no chefão e ele não faz nada demais. Ele é burro, ele não tem ataques muito difíceis de esquivar, mas a barra de saúde dele é gigante, então você fica lá trocando porrada o tempo inteiro. É meio chato, porque parece que a Square Enix não soube criar combates que fossem desafiadores ou realmente engajantes e acabou tomando essa decisão meio bizarra de, tipo, vou tentar criar uma ilusão de desafio deixando a barra de saúde do inimigo maior. Mas é só isso. Durante os combates, existe uma barra de... postura também, né? Então você pode quebrar a postura dos inimigos, depois descer a porrada neles ali enquanto eles não têm como se defender, e é bom você tentar acabar com a luta nesses momentos, porque senão você vai ficar preso numa onda de repetição que não tem fim. Até mesmo no que diz respeito à estrutura das dungeons, se é que eu posso chamar assim, o gameplay é bem repetitivo. A gente anda um pouco, luta contra os inimigos aleatórios, anda mais um pouco, luta contra outros inimigos e, de novo, aqueles que a gente já tinha visto, anda mais um pouquinho, encontra um inimigo com uma barra de saúde maior e, finalmente, a gente chega num chefe lá que tem uma barra enorme de saúde e é isso, né? Em muitos dos casos, quando você tá avançando na história e chega meio que num momento crucial, esse padrão se repete e é sempre um saco. E chega a ser frustrante também porque os golpes criados pro Clive são muito bons, cara. A vontade de comprar e dominar cada um deles pra usar em combate. Só que a plasticidade dos movimentos não vai deixar mais tolerável a simplicidade excessiva das lutas. Por mais bonito que fosse ver um tornado gigante levando meus inimigos pra cima, eu ia lá e invocava um raio pra acabar com todo mundo no ar, ou eu criava uma explosão de fogo, sei lá, sempre que chegava a hora de brigar contra um chefão, o sentimento era de preguiça, porque eu sabia que ia ser só mais uma longa repetição das mesmas coisas que eu fiz com os inimigos padrão. Então, tipo, é meio, sei lá, é meio cansativo mesmo, não tem outra palavra. É muito bizarro isso, né? Você gostar mais das batalhas contra os minions do que as batalhas contra os chefes, mas enfim. Eu não sei se eu tô sozinho quando eu falo que uma evolução daquele modelo do Final Fantasy VII Remake seria uma escolha melhor do que uma adaptação do sistema de combate que a gente vê em Devil May Cry. De qualquer forma, foi exatamente isso que eu senti. A direção a ser seguida era a da recriação do sétimo jogo. Esse hack and slash com elementos de RPG que foi apresentado em Final Fantasy XVI pode até enganar de vez em quando, já que o visual, de vez em quando, foco nisso, impressiona, mas passa longe de ser uma coisa realmente uau, curti demais. E o mesmo se aplica aos combates entre icons, né? Que é tipo batalha de Megazord dos jogos dos Power Rangers lá de trás. Se por um lado as criaturas que podem ser invocadas pelos dominantes estão maravilhosas, por outro, os minutos que você perde ali dando combos iguais contra os chefes burros são uma tristeza. Aliás, o sentimento de frustração só é realçado pelos quick time events que em muitos casos são tão dispensáveis. Talvez eu relevasse essa aversão que eu senti em relação ao sistema de combate se pelo menos as missões fossem mais instigantes, mas não, isso passou longe de seu caso. Final Fantasy XVI é um jogo dividido em grandes ambientes que podem ser explorados individualmente em vez de partes de um todo. Ou seja, não é um jogo de mundo aberto, no qual a gente pode ir do norte do mapa até o sul do mapa sem nenhuma interrupção ou sem tela de carregamento. Ainda assim, eles tentam simular uma continuidade entre os ambientes apresentados. Do ponto de vista artístico, por exemplo, Valisteia é um mundo coeso. Ainda que as regiões sejam divididas, existe uma nítida preocupação com situar os jogadores a respeito das diferenças entre os territórios que compõem o Grão-Ducado de Rosária, o Sacro Império de Sanbrec e a República de Dalméquia, por exemplo. Isso se aplica, na verdade, aos casos em que existem sinais de civilização, porque na maior parte do tempo o Clive está andando em linha reta por uns corredores cheios de árvore ou em umas planícies desérticas sem qualquer característica especial. E é meio chato que também exista essa repetição nas paisagens que existem fora dos limites dos territórios ocupados. Quando você está na natureza, é tudo meio que a mesma coisa, então tanto faz, assim pronto você vai. O principal incentivo dos jogadores para navegar entre os ambientes apresentados são, lógico, as missões, que podem ser divididas entre primárias, secundárias e caçadas. A estrutura padrão de basicamente todo o RPG dos últimos 10 anos, pelo menos. Nos casos em que jogadores precisam dar continuidade à história, ou seja, nas missões principais, a sensação de avançar é sim prazerosa. Apesar dos combates repetitivos, a gente vê o desenrolar da história do Clive e também uma série de revelações e reviravoltas relacionadas ao contexto político de Valisteia, que é bem complexo e é nitidamente inspirado em Game of Thrones. Existem muitas cenas cinematográficas longas que trazem bastante contexto pra história e mostram até o que está acontecendo em diferentes núcleos. Existiu um caso em que eu cheguei a passar mais de 10 minutos sem encostar no controle e eu fiquei lá, só assistindo os personagens falando, interagindo nas cenas. E sério, é bizarro, eu sei, é estranho, mas assim, eu gostei mais desses momentos em que eu estava assistindo o CG do que dos momentos em que eu estava com o controle na mão, mano. Essa pode não ser a história mais emocionante da franquia Final Fantasy, até porque isso é uma questão muito subjetiva, mas existem sim alguns elementos de drama convincentes e uma discussão meio que onipresente ao longo da narrativa que inspira os jogadores a lutar por um mundo melhor em Valisteia. Eu posso dizer de verdade que Clive, Joshua, Jill, Cid e alguns outros nomes que eu não vou citar por motivos de spoiler vão ficar na minha memória por muito tempo ainda sem sombra de dúvidas, principalmente o Cid, que eu adorei. Um novo recurso de Final Fantasy XVI, inclusive, bem que merecia ser adicionado a, tipo, todos os jogos da franquia Final Fantasy que já existiram, porque é basicamente um menuzinho que você pode abrir enquanto está rolando um diálogo, por exemplo, e ali vão estar as informações de todas as pessoas que estão sendo ou mencionadas no diálogo ou participando ativamente do diálogo. Então é meio que um hub de informações, assim, que você pode acessar a qualquer momento. É bom pra você não esquecer do que se trata a história e traz informações realmente relevantes sobre os reinos, sobre os personagens, até sobre personagens secundários que você achou que nunca mais ia ver. Levando em consideração toda essa preocupação com construir uma realidade cativante, complexa, era de se esperar que as missões secundárias fossem bem estruturadas, né? Só que, infelizmente, essa conclusão não poderia estar mais distante da realidade. Nossa! Com exceção de duas missões secundárias específicas que mostraram o sofrimento ao qual uma parcela da população de Valisteia estava condenada, todas as demais atividades opcionais do jogo se encaixam no conceito de Fat Quests, que são missões vazias nas quais a gente tem que pegar um item e levar pra alguém, assim. É muito idiota. Muito. E é um horror pensar que depois do fracasso que foram as missões secundárias do Final Fantasy XV, a Square Enix iria repetir esse mesmo erro com Final Fantasy XVI. Não faz sentido nenhum. Se existe uma coisa que deixa essa mistura estranha que é o Final Fantasy XVI mais impactante e tolerável é a música. Isso aí, nenhuma missão secundária ruim conseguiu me tirar da cabeça. A trilha sonora, seja lá o que tiver, o que for que você estiver fazendo, é maravilhosa. Com destaque para as faixas mais calmas que a gente pode ouvir lá no esconderijo tocando em loop. É maravilhoso. Nesse departamento, assim como na história, Final Fantasy raramente erra. E felizmente, essa máxima continua valendo para Final Fantasy XVI. A gente está se encaminhando para o final agora, então vamos falar de desempenho visual porque é uma coisa bem importante, porque eu fiquei meio chocado. Muitos fãs questionaram a Square Enix ao longo dos últimos meses a respeito da exclusividade de Final Fantasy XVI para o PS5. Afinal, existem outros jogos da franquia em outras plataformas. Em diferentes momentos, representantes da empresa defenderam que, ao focar numa plataforma só, o trabalho ficava mais fácil e eficiente. Beleza, faz sentido na teoria. Infelizmente, entretanto, o PS5 não roda o Final Fantasy XVI tão bem assim. Seja na opção de priorizar a taxa de quadros ou na opção de priorizar a qualidade gráfica, Final Fantasy XVI é bastante instável. Principalmente, como já poderia se esperar, quando há elementos demais na tela. E curiosamente, mesmo em algumas caminhadas pelo esconderijo do Clive, jogadores podem enfrentar umas quedas na taxa de quadros que não tem justificativa nenhuma. Talvez o patch de primeiro dia resolva uma parte desses problemas, mas não tem como garantir. Na versão que eu joguei para essa análise aqui, nossa, não faltou taxa de quadro caindo. E era bem incômodo, no mínimo. Na verdade, mesmo ignorando problemas de performance, a gente tem que ressaltar uma coisa aqui. Existe uma alternância constante ao longo do jogo entre CG's e diálogos que rolam com os modelos de personagem in-game. Não é a mesma coisa, né? Eles mudam. Nos casos das cenas em CG, todos os personagens são maravilhosos, assim. Assim como os efeitos de iluminação, os cenários, é tudo impecável. Eu curti demais. Agora, nos diálogos que acontecem entre os modelos de personagem dentro do jogo, aqueles que não são só CG, né? Aqueles in-game mesmo, parece que tá todo mundo morto por dentro. É uma coisa devastadora. Se você é um fã de longa data da franquia Final Fantasy, eu recomendo muito que você jogue Final Fantasy XVI pela curiosidade. Existe uma mudança chocante de ritmo e jogabilidade em relação aos anteriores, mas vai depender de você, no final das contas, se essa reformulação foi pro bem ou pro mal. Pra quem não tá tão familiarizado com a série, esse é um jogo tão bom quanto qualquer outro é pra você começar, porque não é uma continuidade, né? Senão seriam 16 jogos em sequência. Não é o caso. Ao mesmo tempo, se você vai começar por Final Fantasy XVI, é bom ter em mente uma coisa. O auge da franquia tá muito acima do que é esse jogo. Muito. E é uma pena falar isso. Bom, você que ainda tá aqui não esquece de avaliar esse vídeo, como eu falei mais cedo, e também de se inscrever no canal do D&M pra não perder conteúdos como esse e vários outros, porque a gente tá falando de todo tipo de jogo aqui demorou. Um grande abraço e até mais.